A Biblioteca Municipal Machado de Assis tem 25 mil exemplares no seu acervo. Há 42 anos, os livros começaram a ser emprestados para a população, por iniciativa de um vereador. Essa biblioteca aqui já está indo para mais de 40 anos. Ela foi fundada na época do prefeito Sebastião Delgaude. Foi montada ali em 1979, a primeira biblioteca com os livros que vieram do Estado. Depois ela mudou de local, foi para aquele prédio que hoje é do IFET. Depois para a prefeitura aqui embaixo, no subsolo da prefeitura nova. E atualmente está aqui localizado nessa rua 7 de setembro. Com o espaço dedicado às crianças, a Biblioteca Municipal mostra a importância na formação das novas gerações através do LIU. Então eu acho que é importante que a cidade tenha uma biblioteca e que os órgãos públicos, no caso a Secretaria da Educação, faça um trabalho de incentivo para que o povo, a população em geral, usufrua mais. Porque é sabido que a população brasileira não é muito de ler. Nas cidades onde não há livrarias, as bibliotecas são as alternativas para a leitura de obras clássicas ou de obras de autores do município. Mesmo com a evolução da tecnologia, o registro da história é na escrita. Para demonstrar a importância do livro, o maior cantor brasileiro, o mais famoso e o mais querido, está fazendo 80 anos de idade. E o evento que ele considera mais importante é o lançamento de um livro contando a sua vida. A Secretaria de Educação também conta com o espaço de leitura Wilson Hilário Borges, jornalista que doou 3 mil livros jurídicos para o município. O auxiliar administrativo, José Donizete, responsável pela catalogação das obras, explica. Ou seja, a transferência da biblioteca particular dele para o município de Buzaninho. 2.110 exemplares. Fordoado pela deúva da senhora de árvore.